A presidente da Embrapa participou da cerimônia de posse da nova diretoria da Abramilho e falou sobre a situação no Rio Grande do Sul, lembrando que as enchentes têm trazido perdas severas para o agro do Estado. Desde o primeiro momento, nós da diretoria estamos em contato com os gestores das unidades da Embrapa do Rio Grande do Sul, as duas unidades mais afetadas é a Embrapa, o Vivim e o Bento Gonçalves, a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, também a gente está muito em alerta, mas desde o primeiro momento as outras unidades do Sul também têm ajudado, encaminhando caminhões, pessoas para ajudar nesse trabalho. Nossos bregados ficaram ilhados, eles não conseguiram ir trabalhar, mas tem também um apoio da diretoria do ponto de vista psicológico com as pessoas também. E agora, com esse balanço, nós estamos discutindo na Embrapa, desde que eu sumi na diretoria, faz isso que está fazendo um ano agora, a gente tem trabalhado num outro modelo de reforçar o papel dos trabalhos regionais. Quais são as prioridades que a gente está chamando de plataforma regional e territorial? Então, para cinco regiões do país. Então, nós fizemos um trabalho com as unidades de cada região. E na região do Sul, eles levantaram que o maior impacto, focar mesmo, são justamente nas tecnologias para adaptação a mudanças climáticas e mitigação das mudanças climáticas. Isso já vem desde o ano passado. Então, nós estamos focando mais nossas pesquisas, priorizando os projetos de pesquisa nessa linha, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso já está dentro da agenda de pesquisa da Embrapa. Agora, nós temos também o recurso do PAC, algumas unidades do Rio Grande do Sul já seriam priorizadas nesse primeiro momento. Mas agora, a gente precisa, a partir dessa calamidade que ocorreu lá, a gente revisitar tudo isso para ver quais as unidades que têm que ser priorizadas, qual o trabalho que a gente tem que priorizar para que a pesquisa continue e a gente não tenha muito prejuízo. E aí, um outro trabalho também que a gente vem discutindo na Embrapa é a questão da multiplicação de sementes. A Embrapa tem um trabalho, por exemplo, lá no Sul, com arroz, tem aqui na Embrapa arroz e feijão. Então, com outras unidades da Embrapa, talvez vê quais as culturas do Rio Grande do Sul que a Embrapa pode estar ajudando os produtores rurais para a gente fazer processo de transferência de tecnologia, de capacitação, multiplicação dessas sementes. A gente está trabalhando num projeto estratégico nessa linha, pensando em todas as regiões. Mas agora a gente vai focar um pouco mais para o Rio Grande do Sul, porque é mais imediata a necessidade deles lá. Então, a Embrapa está muito preocupada. Nós estamos dando essa ação, articulando com todos os gestores, para que a gente possa realmente ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento.